E aí, jovens, tudo bem? Mano, atenção, para tudo. Vazou, com aspas, algumas concept arts da série do Obi-Wan. Vazou, mas foi meio que uma publicação da Disney, que não era pra ter saído, eles depois tiraram os vídeos do ar. O que rolou foi o seguinte, estamos a um dia do Plus Day, né? O Disney Plus Day, que é basicamente um dia inteiro onde eles vão lançar trailers e filmes e várias coisas direto no streaming. Mas eles já tinham falado que eles iam falar um pouco de algumas séries, de Star Wars e também da Marvel. E, bom, todo mundo está esperando a série do Obi-Wan. E saiu esse vídeo, que basicamente é um vídeo bem curtinho, de um minuto e pouco, da Deborah Show, que é a diretora da série, junto com o Ewan McGregor, nosso querido Obi-Wan, falando um pouco mais sobre a série, mais precisamente sobre o clima atual do que está rolando ali, sabe? Porque a gente está falando ali 10 anos depois da vingança do Sith e está faltando 9 anos para chegar numa nova esperança. A Deborah Show fala uns negócios tipo, ah, é meio perigoso ser um Jedi nesse momento do Império, então o Obi-Wan tem que ficar na dele. Mas o que importa para a gente é concept arts. Ah, e também o Will McGregor falou que é legal voltar com o Obi-Wan, que vai ser um grande épico, que é legal atuar de novo com o Hayden. Show, parte das entrevistas era basicamente isso. Bem curtinho, um minutinho. Mas, enquanto eles falavam, iam passando algumas concept arts que dão para a gente uma boa roupagem do que vai rolar, tá? Dá para a gente ver uma atmosfera bem legal e dá para a gente ver mais ou menos para onde eles estão mirando. E eu já vou cravar um negócio aqui para vocês. Deborah Show, que é a diretora e também ajudou no roteiro, a galera que está produzindo, toda a galera da pré-produção ali, roteiristas, diretores e produtores, com certeza jogaram Jedi Fallen Order. Com certeza. E sim, vai ter um pouco de spoiler do jogo nesse vídeo aqui. Vocês vão ver que vai ser importante. É bem sério. Bem sério. A primeira imagem dá para ver claramente, que é a cara do Yelma Gregor no desenho, montado num iope, que são aqueles camelos de Tatooine, herbívoros. Aparece também no final lá com a Rey, quando ela fala Rey Skywalker lá em Ascensão Skywalker. São esses tipos de montaria. Dá para ver o Obi-Wan muito mais com a roupa do deserto. Tem um tecido embaixo ali da capa dele. E olha aqui no cantinho, cara. Tem um Gaff Stick, aquele bastão com ponta que os Tusken usavam, e o Boba Fett usa também. Provavelmente essa vai ser a arma dele principal, pelo menos no começo, em Tatooine. Porque ele não pode usar o sabre de luz. Ele não pode lhe dar na cara que ele é um Jedi. Porque os inimigos dos Jedi nesse momento são os Inquisidores, e eles vão encontrá-lo. Se ele lhe dá muito na cara que ele é um Jedi. Dá para ver claramente que é Tatooine. Tem umas paradas aqui de umidade no canto, desertão onde não dá para ver nada, só areia. É Tatooine. Não tem o que fazer. Eu vou passar as imagens aqui que eu estou vendo aqui com vocês. Esse visual do Obi-Wan está igual dos quadrinhos do canon, que tem ali uma aventura do Obi-Wan contra um castor de recompensas, que é o Kyrsantan Negro, que é um Wookie castor de recompensas enviado pelo Jabba para pegar quem estava atrapalhando os negócios do Jabba no deserto, que era o Obi-Wan. O visual está igual, e também está igual ao visual do livro Kenobi, que está no Legends, mas é o livro onde eles estão se inspirando fortemente, mas fortemente mesmo. Eu não botei as imagens na ordem que elas aparecem, eu criei uma ordem porque eu quero explicar uma linha de raciocínio. Olha essa imagem. Temos uma nave muito doida, com totalmente cara de imperial, só que saindo dessa nave, e provavelmente em Tatooine, pelos igluzinhos, também pela parte de coleta de umidade aqui no canto, aquela antena de coleta de umidade, temos saindo dessa nave um Inquisidor com dois Stormtroopers. Só que esse Inquisidor, se a gente der bastante zoom, cara, parece a segunda irmã, vilã lá do jogo Jedi Fallen Order. Só que, como eu falei para vocês, vai ter spoiler do jogo. Se você não jogou o jogo, cara, joga, porque é um jogo bem legal. E se você não tiver a fim de jogar, eu tenho uma playlist aqui no canal, onde eu joguei o jogo inteiro. Uma playlist meio longa e tal, mas eu joguei o jogo e comentei bastante sobre ele. Vou deixar aqui no card. Basicamente, ela é a vilã do jogo, e o destino dela meio que está resolvido no jogo, se é que vocês me entendem. Ah, e o jogo se passa cinco anos depois da Vingança do Sith. Então temos Vingança do Sith, cinco anos Jedi Fallen Order, e dez anos a série do Obi-Wan. Então não faz sentido essa linha do tempo, mas isso pode ser uma trucagem. Primeiro, é uma arte conceitual, eles podem mudar a armadura dela na hora de filmar mesmo. Isso aqui, tipo, é só para ter o conceito do que vai rolar. Então pode ser uma outra inquisidora, que eles usaram só a trilha aí agora. Mas o que eu acho mais interessante, provavelmente eles vão seguir essa linha de assassínio. Isso aqui pode ter acontecido no passado, antes do jogo Jedi Fallen Order. Porque, pensa, o Obi-Wan foi para Tatooine. Não é possível que ninguém nunca viu ele fazendo alguma coisa Jedi. Não é possível que ele já chegou lá, já virou um não Jedi. Tipo, ó, vou ficar aqui meditando. Tudo bem que tem o Jabba matando um monte de gente, matando um monte de fazendeiro, não vou fazer nada. Então em algum momento, possivelmente, a trilha foi mandada como uma inquisidora para Tatooine para investigar um suposto Jedi. Pode não ser o Obi-Wan, pode ter outro Jedi lá. Podia ter, né, outro Jedi lá. Ia ser muito interessante o Obi-Wan não salvando um outro Jedi, e os inquisidores pegando ele, ou o Obi-Wan ajudando o cara a escapar, alguma coisa assim. Você tá entendendo para onde que eu tô indo? O que é importante é inquisidores em live action. Se você tá boiando, pera aí que eu vou fazer um resuminho. Os inquisidores eram o grupo que o Palpatine montou, que ficou ali sob as ordens do Vader, pra caçar Jedi. E todos eles são ex-Jedai. Eles foram ali torturados e manipulados até se virarem para o lado sombrio. Eles tinham um sabre duplo que girava muito loucamente, e eles caçavam Jedi. Toda vez que tinha alguma coisa falando de Jedi em algum lugar da galáxia, por exemplo, no Planeta X, o Imperial falou que viu um sabre de luz. Quem ia lá resolver, quem era mandado para resolver, eram os inquisidores. Então, se a segunda irmã tá em Tatooine, o que parece ser Tatooine, bom, algum Jedi ou algo relacionado à força foi avistado e reportado para o Império. Se você curtiu os inquisidores, cara, lê o livro da Soka. Tem a venda aqui no Brasil já traduzido bonitinho. Vou deixar aqui na descrição. Se você quiser comprar, compra pelo meu link. Tem aquela segunda fase de quadrinhos do Vader, que é mais difícil de achar. Saiu na mensalzinha. Eu não sei como é que você encontra isso. Talvez dando seus pulos aí, ou no Mercado Livre da Vida, ser online da vida. Também tem o jogo Fallen Order. E também tem a série Rebels. Assiste Rebels lá na Disney+. Rebels, basicamente, tem os inquisidores como inimigos por, sei lá, duas temporadas e meia. Tem bastante coisa, dá pra você se aprofundar bastante nesses caras que são bem do mal e bem interessantes. Mas então, segunda irmã, possivelmente em Tatooine. Interessantíssimo. Pode ser também a sétima irmã, que aparece lá em Rebels. Rebels se passa próximo ali da trilogia original, né? Faltando ali cinco anos, chegando bem próximo ali na última temporada. E ela é uma Mirialana que tem um visual bem parecido com a segunda irmã. Então pode ser que eles tenham feito um visual mais parecido com a segunda irmã, mas seja a sétima, sabe? No desenho já era meio parecido, né? Dá pra ver aí na imagem. Mas aí, bom, teorias, né, galera? Por que eu falei que eu acho que quem escreveu a série gostou muito de Jedi Fallen Order? Por causa dessa imagem aqui. Dá pra ver que tem um monte de Stormtroopers numa espécie de galpão do Império, né? Uma base imperial. E aqui, cara, na janela, parece meio que água, não parece? Tem uns peixes aqui, não tem? Essa parada aqui bem no cantinho. Estamos falando de uma base embaixo d'água, possivelmente. Pelo menos eu tô chutando pela concept, tá? Tentando analisar pelas cores, por essa parada em volta que parece água. E voltamos aos Inquisidores. Sabe onde que é a base, a fortaleza dos Inquisidores? Dentro do canon de Star Wars? Aparece lá no jogo Jedi Fallen Order. Numa lua chamada Nur. É uma lua completamente coberta de água que fica no sistema Mustafar. Do lado do planeta Mustafar, inclusive. Mustafar é o planeta onde Obi-Wan e Vader se enfrentaram no final do filme 3. E depois o Vader fez seu castelo lá. Cês tão entendendo o que eu tô falando? Inquisidores aparecem, depois base embaixo d'água, do lado de Mustafar... Hum... Interessante. Olha. 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 Temos duas imagens bem legais com ambientações. Uma parece meio cruçante, aquelas coisas bem neon, cyberpunk. Pode ser cruçante, pode ser na Archada também. Na Archada é a lua dos contrabandistas. Onde o Gracos, o Hutt manda lá. E o Luke lutou lá também nos quadrinhos numa espécie de coliseu. É um lugar mega populoso, mega cheio de prédios e mega do mal, mega bandidão. É o antro dessa galera. Então pode ser qualquer outro planeta. É mais provável que seja cruçante, né? Mas tudo bem. E também temos essa imagem, que é uma coisa muito mais de deserto. Tem uns carros que voam aqui no canto. Tá com um cara de, talvez, espaçoporto de Tatooine. Cara, isso aqui não tem como saber mesmo. Mas dá uma boa ambientação do tamanho das coisas que a gente vai ver, sabe? O tamanho da produção, o tamanho da série, no sentido de escala mesmo. Cidades enormes e lugares enormes e planetas diferentes. Mas vamos lá. Vamos para as duas imagens bombásticas. Primeiro, essa daqui. Tcharam! Temos Darth Vader no seu castelo. Dá pra ver aqui nos cantinhos que tem rios de lava ali embaixo. Então estamos falando de Mustafar no castelo do Vader. O Vader tá sentado no seu trono, falando com alguém, possivelmente. Parece uma pessoa que tá com a cabeça coberta ali. Tipo, pode ser tanto o Inquisidor quanto o Palpatine falando com ele, alguma coisa assim. Mas agora temos a arte oficial do Vader. E por último, mas não menos importante, temos duas concept arts que basicamente são a mesma, meio cropada. Mostrando o duelo entre Obi-Wan e Darth Vader. Darth Vader com a sua armadura. Lembrando que, lá na Vigância do Sith, ele já tava como o Vader, mas não tava com a sua armadura. Não tinha sido picotado ainda. Então essa imagem, sim, é do rematch. Vai rolar uma batalha entre os dois. Possivelmente em Mustafar. Porque tem uma parada pegando fogo, tem uns rios de lava aqui no canto. Tem umas coisas meio industriais, zonas de metal. Parece muito Mustafar. Eles podem tá beitando a gente. Eu acredito que não, mas eles podem tá beitando a gente, sim. Ah, e só pra deixar claro. Não é um retcon ter um confronto entre Vader e Obi-Wan. Se a gente prestar atenção nesse momento aqui, que tá na minha camiseta. Onde eles se enfrentam lá numa Nova Esperança. Eles não falam sobre tempo, né? Rola ali uma conversa onde eles falam que eles não se enfrentam, não se encontram faz tempo. E o Vader fala, tipo, ah, antes eu era um aprendiz. Agora eu sou um mestre. Aí o Obi-Wan responde, mestre do mal, Darth. E eles começam a lutar. Só que aí, primeiro, o Vader não é mestre de nada. Ele é aprendiz Sith, né? Sith são sempre dois, mestre e aprendiz. E também, vamos lá. Isso é uma coisa, tipo, do primeiro Star Wars que o George Lucas escreveu. Pensando-se a colocar um Palpatine ali, tipo, o Imperador ser o mestre do Vader. A primeira ideia do Vader, na verdade, era ser um castor de recompensas. Quando o George Lucas tava criando. Depois ele virou um Sith. E depois ele ganhou um mestre. Então, como o filme 4 é o primeiro filme, tem essas incongruências aí. Então, o Vader não é mestre de nada. Começa aí. E também não tem um indicativo de tempo. Eles falam, faz tempo que a gente não se encontra. E vida que segue. Então, entre esses 19 anos de Vingança do Sith, até Uma Nova Esperança, dá, sim, pra fazer um confronto. E também, eu acho que tapa alguns buracos. Porque o Império sabe, o Vader e o Palpatine sabem, que o Obi-Wan e o Yoda sobreviveram. Então, talvez agora o Obi-Wan forje a sua morte. Algo do tipo. Eu tô muito empolgado. Esses concepts são lindíssimos. E dá pra gente traçar um caminho do que vai rolar, né? O Obi-Wan vai sair de Tatooine. Provavelmente pra enfrentar algum dos Inquisidores. Não sabemos o porquê ainda. E vai pra Mustafar em algum momento. Pro castelo do Vader. O que que eu acho agora? Puramente teoria, fonte, vozes do lado sombrio na minha cabeça, sabe? Tipo assim, mano, não vai na minha não. Mas dá pra ver uma linha se formando de que alguém vai precisar de um favor do Obi-Wan. Ele vai ter que enfrentar os Inquisidores. Então, se os Inquisidores estão no meio, é alguém com essa sua força. Algum Jedi, ou até, sei lá, o Bale Organa vindo falar, tipo, ó. Tão atrás da minha filha, porque a Leia tem essa sua força. E o Obi-Wan ter que limpar essa barra, ajudar o Bale. E como a gente tá falando de seres com essa sua força, o Vader entraria nessa e encontraria o Obi-Wan nisso. Eu acho que essa é a linha do que tá acontecendo. Precisa ser alguém muito importante pra tirar o Obi-Wan de Tatooine. Talvez Leia, ou algum outro sobrevivente da Ordem Jedi, não sei. Ou pode ser algo menos megalomaníaco, né? Tipo, sei lá, eles vão lá e prendem a Momotima. Líder da Aliança Rebelde, ou o Obi-Wan tem que ajudar? Não sei, tô chutando. Mas eu acho que essa é a linha, sabe, de raciocínio. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mano, eu tô muito hypado. Meu Deus do céu, eu quero muito ver essa série. Lembrando que, no dia que eu tô gravando esse vídeo, não temos data ainda. Sabemos que vai rolar em 2022. Só pra lembrar, então, temos agora, dia 29 de dezembro, o livro de Boba Fett, a série do Boba. Então já entra pra 2022 também, pô. 29 de dezembro. Ano que vem temos Obi-Wan, a série do Cassian Andor, The Bad Batch, segunda temporada. E também a terceira temporada de The Mandalorian. Então temos cinco coisas pro ano que vem, mano. Tem muita série ano que vem de Star Wars. E se você curte Star Wars, cara, você tem que se inscrever nesse canal aqui, porque a gente comenta todos os episódios da série. Sai um episódio de manhã, eu venho aqui à noite comentar. E também tem de três a quatro vídeos por semana de Star Wars aqui no canal. Então mesmo que não esteja saindo nada de série, tá saindo quadrinho, tá saindo livro, eu sempre trago várias curiosidades. Eu falo sobre Star Wars a semana inteira. Então se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E se você achou esse vídeo legal, cara, por favor, deixa um like, que eu fiz esse vídeo correndão aqui agora. Enfim, deixa o like, me ajuda bastante, fechou? Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais. Me segue no Twitter, no Instagram e também na Twitch. Recomendo vocês me seguirem por lá, porque eu sempre surto por lá primeiro e depois faço vídeo. Então me segue no Twitter e no Instagram principalmente. Tem Tico Teco também. Enfim, vou deixar aqui na tela. Não esquece de comentar então como que tá seu hype. Tá alto, tá baixo? Você quer ver a série do Obi-Wan? Você não quer? Comenta aí embaixo. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!